O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar tua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal a dor de uma perda ou a dor da traição uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão se alguém está assim preste muita atenção ouça o que vem do coração de Deus em tempos de guerra nunca pare de lutar não baixe, aguarda nunca pare de lutar em tempos de guerra nunca pare de adorar libera a palavra profetiza sem parar que o escabio descanso a cura recompensa vem sem demora o escabio descanso a cura recompensa vem sem demora o escabio descanso a cura recompensa vem sem demora o escabio descanso que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé cansaço desanim 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 logo após uma vitória a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal a dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe, aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape e o descanso A cura recompensa Vem sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem sem demora Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe, aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Nunca pare de adorar Libera a palavra Propetiza sem parar O escape e o descanso O escape e o descanso A cura recompensa Vem sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem sem demora Vem sem demora